Gente, já é hora de dormir, tô muito cansada, Vitor tá aqui do meu lado, mas eu queria mostrar uma engenharia Pra vocês verem, o que é uma designer esposa de engenheiro, da Nice Uma cortina dessas, rapaz Isso aqui não se acha em todo lugar do mundo não, viu? A cortina ficou curta, a gente emendou com caixa de sapato, com o que tinha, puff Tudo pra não acordar, sabe que horas? 5 horas da manhã, 5 e meia, né? Que é a hora que clareia aqui no Ceará Tá dormindo nesses colchões, que quando um mexe o outro acorda, mexe aí, amor É que eu me mexo bem pouquinho É, e eu então, a Maria Mas é isso, vamos ter uma boa noite de sono Bom dia, tá com eco, né? Eu sei Dia seguinte já, pelo menos eu botei um vestido bonito Pra dizer que eu tô arrumadinha Porque os cabelos tão feios e a casa tá muito bagunçada Mas, é como dá A gente optou por ficar em casa mesmo A gente não vai pra casa de ninguém Então a gente tá dando nosso desjeitinho de ficar aqui no nosso lar Até irmos para o novo lar A bagunça tá grande, tudo que a gente tem São essas torradas que eu comprei ontem pra tomar com essa sopa e eu tomei toda Fiz ovos na casa da minha amiga porque minha melhor amiga é minha vizinha Só que de outro bloco Minha mãe fez um suco e ali temos uma maquininha de café E é só isso? Ah, olha isso aqui Timpô, porque a minha mãe é viciada em leite em pó e ela trouxe pra eu tomar café da manhã ontem Mas, no mais, é isso Vou tomar aqui um cafezinho Ovo, torrada Café, né? Enquanto o vídeo toma banho Condomínio Que é muito maravilhoso No vídeo de noivado dá pra ver o carro O meu carro entrando aqui, ó Na portaria E ali, ó Aquela rua é tão linda, tão linda Tem várias árvores rosinhas Oi Tava aqui pensando em tudo que eu vivi nesse apartamento, cara Eu entrei aqui solteira Eu estou saindo casada Eu entrei aqui uma menina Eu estou saindo uma mulher Eu entrei aqui Perdidinha da Silva Hoje eu estou saindo salva E esse apartamento, ele foi palco de muitas bênçãos, assim Eu tenho certeza que eu posso chamar ele de lá Porque ele foi um lá Foi fundamental pra gente Eu e o Vitor, a gente se mudou pra cá Antes de ser casado Namoramos 10 anos E nesse meio tempo A gente se converteu A gente realmente encontrou o caminho A verdade e a vida Que é Jesus A coisa mais maravilhosa que poderia acontecer Nas nossas vidas Aconteceu justamente quando a gente estava morando aqui Nesse meio tempo Por a gente ter conhecido a Jesus A gente entendeu o propósito de Deus Quando ele fala em família Então, nesse meio tempo A gente se noivou E foi lindo o nosso noivado Foi a coisa mais maravilhosa Foi nessa sala Aqui atrás Nesse quarto aqui Em que eu deixei tudo montado por quase um mês Porque eu não queria me desfazer Eu não queria desmanchar Porque foi muito lindo Foi muito incrível Nesse meio tempo Nós casamos também A gente saiu um belo dia solteiro daqui Quando eu estou casada Foi muito especial Eu nunca vou esquecer, gente Eu nunca vou esquecer De cada momento que a gente viveu aqui nesse apartamento E eu estou gravando esse vídeo Pra daqui a um tempo eu lembrar Eu lembrar também Pra eu nunca esquecer Eu acho que eu nunca esquecer Mas lembrar sim Vendo também Do que que eu era Do que que eu pensava Do que que eu pensava E eu vou sentir saudade Sabe do que? Eu vou sentir saudade Do calor Dessa varanda Que eu gosto de calor Gosto de Fortaleza Eu amo essa cidade Eu vou sentir saudade Desse pôr do sol Que está aqui atrás de mim Que Eu amo Gente, Deus Deus é tão perfeito No que ele faz Ontem eu estava chorando De gratidão Gente, meu coração Transbordava de gratidão Porque eu estava lembrando De tudo isso Contando pro Victor E eu pensava Meu Deus Como o senhor é cuidadoso Como o senhor se importa Como o senhor se importa Com cada detalhe Eu não tenho como Olhar pra trás E não entender Que tudo isso Até onde a gente chegou hoje Foi cuidado de Deus Nas nossas vidas E a mesma coisa Que aconteceu comigo De uma maneira Com o cuidado de Deus Acontece com você Porque Deus está cuidando Da sua vida Até mesmo Quando a gente Não vê Ainda assim Ele está cuidando Entendeu? Ainda assim Ele é Deus Ainda assim Ele é um bom pai Ainda assim Ele se importa Então eu vejo Cuidados de Deus Até a vizinha Que ele colocou Aqui do meu lado A minha melhor amiga Mora ali na frente E isso foi muito especial Ter ela por um ano Pertinho da gente Com a filhinha dela A Nina É muito bom saber Que quando eu voltar Aqui pra Fortaleza Ainda assim A minha casa Vai ser esse condomínio Porque esse condomínio É muito maravilhoso Gente Assim A vista que a gente tem O lugar que a gente mora Eu amo Fortaleza Vocês não tem noção Do quanto eu amo Essa cidade Eu gosto do calor Daqui Eu gosto de Olha como é que eu estou Eu estou de short jeans Eu estou de jardineira Porque eu amo Me vestir assim Mas agora Garota de novo Agora eu vou conhecer As quatro estações do ano Que aqui em Fortaleza Eu só conheço o verão É isso Vou ver as folhas caindo Porque eu não conheço o outono Estou ansiosa Estou ansiosa Pelo que Deus vai fazer Na gente Através da gente Porque o que ele fizer em mim Eu não quero que pare em mim Entendeu? Eu não quero que fique Em mim Eu quero que as pessoas vejam Ele brilhando Através de mim É a mesma coisa que eu desejo Para você também Que ele possa brilhar Através da sua vida E que você possa conhecer Verdadeiramente esse amor Olha esse puto só Meu povo Sério Olha isso Eu amo essa cidade Eu amo essa cidade Eu amo essa cidade Ali embaixo Tem o prédio Ó Tem uma piscina gigante Eu amo essa piscina Foi muito bom poder chamar de lá Esse apartamento Muito, muito bom Estou certeza Que a próxima pessoa que morar aqui Ela vai ser Muito abençoada Porque Deus Ele esteve aqui o tempo inteiro Ele está em todo lugar o tempo inteiro Mas aqui a gente pode sentir Muito a presença dele Eu quero que a próxima pessoa Que venha morar aqui Ela sinta essa presença Ela sinta Eu não sei quem vai vir Eu não sei se ela vai acreditar Eu não sei se ela acredita em Deus Eu não sei qual a fé dela Enfim Eu não sei se ela tem fé Mas eu sei que ela vai sentir a presença de Deus É que eu estou certeza Momentos finais Estamos colocando tudo Na mala Olha o que vai comigo Meus amigas me deram um porta-retrato Com a foto da gente No nosso casamento Vou colocar aqui nessa mala Mas vou colocar só Por enquanto E é isso Não tem mais muita coisa pra arrumar não Só encher a nossa malinha de mão Vamos secar o colchão inflável Esperar a minha mãe chegar aqui Desarmar a rede Porque óbvio A rede vai com a gente Não tem como não ir uma rede com a gente E é isso Aqui em casa Os guerreiros Só que a gente A gente já perdeu dois guerreiros Um é meu irmão Outro é o Lipe 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 é Lipe A gente já esperava isso mesmo Aqui migas Cadê a Cecília? Eu estou aqui Tem duas pessoas na rede Minha mãe Quero Falando de que? De concurso Vai ser essa? Estou aqui com minha mãe Está com frio, minha filha? Muito Está se empacotando com a blusa do Genro, né? Jaqueta do meu genrinho É, jaqueta do Genro Agora a gente vai fazer a... Como é o nome? Check-in Check-in Olha quem está aqui, a galera Só a trupe Todo mundo Aí ali na frente estão os nossos três boys, né? Sim, Vitória Com o seu público Gente, estou aqui em Fortaleza Mais em São Paulo Estou chegando aí Vocês me aguardam Porque vocês vão ver O que é uma blogueira do Ceará, meu irmão Vocês vão ver Azul, Dadá Deu valor? É assim Rapaz, para quem é melhor do que gente que acredita em você? É sim Diga lá Dizer coisas boas Porque coisas boas atraem coisas boas Dadá sendo sábio sempre, né? Sim, sim Vocês lembram no começo dos vlogs na faculdade? Lembra tu? Lembro Agora no Zap Zap, no Zip Zip, no Zop Zop Olha aí O que que aconteceu? 400k Daqui um dia é 1 bi 3 bi 5 bi E depois por aí Eita Ixi, eu estou rimando Estou rimando Estou legal Razão Olha quem está aqui atrás Vitor Laisla E Lipe Só o detalhe Ela conta certinho Gente, tudo que eu penso é Caraca, o peso E na volta Quando eu volto a começo foi Só que, né? É só a ida Na hora que caiu a ficha Manda compra e só a ida Vocês têm noção Foi duro Foi cruel Onde eu penso é Bom dia A pessoa já tá em outro estado Não é tanto estado mesmo Quanto emocional Estou aqui com meu marido Só queria dizer que a gente chegou na nossa casa, amor A gente tá num carro alheio Mas eu fiquei empolgada, desculpa Agora a gente vai subir lá no nosso apartamento Fazer uma faxina Temos balde aqui, cadê o balde? Tô lá atrás Temos balde, temos várias coisas Vamos fazer uma faxina Chamamos nossos amigos Recrutamos Sim, porque são pra isso mesmo Pro bom e pro, né? Putar a mão na massa E vamos lá Vou mostrar pra vocês Subindo até o 19º andar O nosso andar é o 19º E aí os instrumentos de trabalho aqui Tcharam! Tô do jeito que eu cheguei de viagem, meu povo Ai, às vezes é muito alto Agora que a gente tá no décimo E eu morava no décimo terceiro Eu já achava alto Imagina o 19º Chega lá Vou mostrar a vista pra vocês Sensacional a vista Entrei! Gente, nosso apartamento Olha a nossa cozinha Toda branquinha Tem uma luz maravilhosa aqui, né? Caramba! Ai, gente Espera Eu vou esperar o Victor chegar Pra eu olhar tudo com ele E a gente olhar juntos Porque eu não quero olhar só Será meu marido? É lá do outro lado que eles estão Quem é que tá aí? Olha a água Olha esse óleo Quem é esse povo? Eita se a porta é pequena Pra ti Baixa o olho A gente tá gêmeo Vale, meu Deus E quais? Vizinha Amiga, agora eu sei o que tu sentiu O dronezinho ali de cima Nem tinha visto ainda Vão! Banheiro número 1 Deixa eu ver Eu tenho medo de levar choque Dá pra fazer aquelas cores Assim, bonita Eu falei que eu ia esperar o Victor Pra mostrar, né? Junto com vocês Mas a gente viu E eu nem gravei, meu povo Ela tá escorrendo Tá um cheiro Tá um cheiro Que... Só eu sinto esse cheiro O Victor disse que não sentiu também O cheiro de manga pôde E aí... É o segundo apartamento que vocês vêm E não tem onde sentar, né? Só um pouco de caviar Com a manga Caraca, é louco Que louco, hein? Que louco! Bom dia! Hoje é o dia da nossa mudança De oficial Em que as coisas vão chegar Tô aqui no apartamento O pessoal da mudança já tá lá embaixo Então eu vou gravar rapidinho pra vocês Eu tô pelo apartamento vazio E aí... Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau!